Ainda mais, eu vim dizer que tu, de longe, os bebés vinhas te trazer. Mas os homens vão crescendo e as se pones a morrer. Ainda me lembro, não pode ser. Parará, 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 parará. Parará, parará, parará. O que é isso? O coito. É lá do... É da Torinha. Tinha um lama cabrada, diz que tinha cabra se levantando, a do chocalho grande, todas se levantavam, o pastor era obrigado a ir. E quando fazia vento, levantavam-se as telhas do telhado e aposavam-se de noite. Igual como estava. Mas foi o barracão, o adubo. Era o homem. Mas deixei o barracão ou o adubo. Claro, vinha para a estrada, afora, partiu-se o carro. Agarrou uma chala, foi ali o empinhal e... agarrou... um empinhal baixo. E meteu o... o eixo. Para andar. Ai, que... Era boba. Tchau. Tchau. Tchau.